É que hoje é dia eu chamei ela pra ir lá no lounge Cola lá no lounge Que hoje é pião de quebra pra ficar suave, mas se bate o grave Mano sai da base, honca na tenera, subida acelera Matando o tanque no peito, a quebrada é estimada, trava o canavera Aceita e supera, se ele é daquele jeito Não é mais leão por dia, nós mata a quimera Flor do primavera, pó de bola que se preta A fumaça desse verde tá mudando o clima O canque do prima faz tudo ficar perfeito O efeito do ar, raro efeito Me faz todas bandida, joga assenta Frustrado que até meu conceito critica meus feitos E não faz melha O efeito do ar, raro efeito Me faz todas bandida, joga assenta Frustrado que até meu conceito critica meus feitos E não faz melha Hotel, mudei de vida Pesadelo das ponte dá Hotel, 200 na avenida Igual meu robô, ela não para, não para e frum Hotel, mudei de vida Pesadelo das ponte dá Hotel, 200 na avenida Igual meu robô, ela não para, não para e frum Lança e printa forte Fumando da quebra que eu peguei lá na da sorte Deixe quebradinha Tomando uma dose que eu peguei lá na dequinha Que a doizinha fica puta Que o filho dela escuta e a filha dela chupa Fica me medindo toda vez que eu tô chegando Feliz que tá no meu bando, eu juro que não é minha culpa Porque agora eu virei rei Lá nas ruas, eu saio bem meu nome No meu telefone Eles ligam de cada vez Quero não saber quanto tá o baile Porque eu quebro a casa Coisa que isso que tu não fez Quando eu juro que eu tô mais focado Dobro mais pesado Tô sentindo que essa é minha vez Quando eu tô sentindo que agora essa é minha vez Hold down, mudei de vida Pesadelo das bandida Hold down, 200 na avenida Igual meu robô, ela não para, não para e frum Hold down, mudei de vida Pesadelo das bandida Hold down, 200 na avenida Igual meu robô, ela não para, não para e frum